Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia, não vai perder, hein? Lan 8! Acredito que esse seja o primeiro comeback do Lan 8. Também acredito que esse seja de fato o comeback, né? Eles que lançaram Pastel, sim, Pastel, alguns anos atrás, como pré-lançamento. Teve gente pedindo pra gente reagir no canal, a gente acabou não mandando esse vídeo, né? Mas Pastel está aqui nesse álbum, é o segundo álbum deles. Lembro de ouvir o primeiro álbum deles em live e gostar. Voyager é muito bom, Wild Heart é legal. Vamos ver como que está. Tá todo mundo meio Y2Kzinho, velho. Eu sei que é meio bobo falar que tá todo mundo meio Y2Kzinho hoje, né? Porque, caralho, o Y2K tá em trend aí há 2, 3 anos, né? Só que, pô, eu sinto que tá mais agora, dessa semana pra cá. Sentir que deu uma esfriada nisso. Ah, legal. Legal, legal. Chegou no carro. Oh, boa música também. Caralho, o que tá acontecendo hoje? Tem vocal. Tem vocal. Esse casaco do Master City aí, palhão. E é isso. Vamos tomar um rap. A única música que você não gostou hoje foi a que eu achei que você mais ia gostar, ZK. É, mano, faz parte. Toma cuidado. Ah, citou o tênis e os caralho. Estava esperando eles. Voltei a escutar muito o Lanete esses dias. Mas, pô, voltaram com 5 músicas aí no álbum. 6, né? Contando a title. Tá bem pra caralho. 5. 5 porque uma é inglês. Homem-de-rosa é lindo. É lindo. Fazem graça. E aí, eu gostei. É só fazer uma música, meu. Gostei, gostei do rap também. Pô, o iniciozinho do rap tem uma partezinha... Não vou voltar agora, né? Mas, pô, inicio do rap tem uma parte tão bacana, mano. O jeito que ele faz o rap ali. Cara, não tô achando a parte do sangue branco que tem o rap. . . . . . éh 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 bão 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 Legal, gostei Gostei do Inception Gostei, achei legal Cinema, cinema esse vídeo Ah, Fantasio é de atores, né? Fala deles Pô, maneiro, mano Legal, legal Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado que isso não é um canal Comum do YouTube, isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives Na Twitch e edita o mais rápido Possível pra mandar pra cá Então fica ligado no canal porque a gente tá sempre Mandando conteúdo pra cá, se esforçando pra não perder O assunto e conseguir mandar o mais rápido Possível pra cá, você vai ver 3, 4, 5 cortes Por dia, a gente tá sempre correndo Pra conseguir mandar As coisas a tempo pra aqui, fica ligado